A cobertura do Werley, Emerson recua, Renato Augusto tá de frente, podia bater, finto, deixou o Elano no chão, Vladimir cai, espalma pra escanteio. Bela jogada do Renato Augusto, observe, ele ameaçou o Elano, ia dando o carrinho, ficou no chão e veio a bomba no cantinho. O Werley deixou pro David Brás, não controlou o rebote, o Jadson, olha o toque do Renato Augusto Guerreiro, que bola incrível na trave, Guerreiro, Vladimir espetacular, Renato Augusto pra fora. Um bombardeio, o corintiano, fez verdadeiros milagres o Vladimir, olha só, o Jadson ajeitou de calcanhar, o Renato Augusto esquentou, a bola foi na trave, Guerreiro de cabeça, Vladimir, bola no travessão, Guerreiro, girou, Vladimir, sensacional pra evitar o gol do Corinthians. Um lance pra entrar pra história aqui na Arena Corinthians, com grandes momentos. O Elano autorizado, colocou a bola na área, olha a bola passando, David Brás, e o Cássio pegou em cima da linha. Foi uma bela chegada do Santos no cruzamento do Elano, veja, apareceu o David Brás e o Cássio. A bola pro Renato Augusto, Elias, boa tabela, Renato Augusto, Elias, Emerson tá livre do outro lado, Elias, puxou pra Deus, de pé direito por cima do gol. Mais uma vez, levando o perigo contra o gol do Santos. Iliana, a diferença da equipe do Santos pra do Corinthians já começa na frente, a gente tem o Robinho, o Ricardo Oliveira. Espaço pra avançar, Renato Augusto vai se infiltrando, subiu, tocou de cabeça, olha o Guerreiro, ajeitou, bateu, Vladimir, caiu o chute, não foi forte. Guerreiro, mais à frente, tá legal, o Erlein ficou, Guerreiro, bateu, David Brás, salvou o Santos, jogou a bola pra fora. A movimentação do ataque corintiano, patinou o Erlein, e o Guerreiro foi travado na última hora, pelo David Brás, e a posição do Guerreiro era boa. Olha aí o lance. Partiu o Jantzson, cruzamento fechado, toque do Felipe. Gol do Corinthians. É dele, é de Felipe aos quarenta e dois. Cruzamento na medida do Jantzson. O Felipe subiu à vontade, sem marcação. Teve tempo até de olhar pro canto, escolheu lá de jogar a bola longe do alcance do Vladimir. Corinthians, um, Santos, zero, gol de cabeça do Felipe. Comemoração do Guerreiro, vibração do Felipe, o Corinthians tá na frente do placar. Partiu o Elano, por cobertura, raspou a trave, foi pra fora. Lamentou muito o Elano, foi uma excepcional cobrança. Olha aí, ó, calibrou, jogou por fora da barreira, não dava pro Cássio. Mais uma vez pra você curtir a Bela. Bola pro Geovânio, lançou pro Vitor Ferraz. Parte lá na frente, Ricardo Oliveira, Lucas Lima, abriu pro Robinho. Olha o Chiquinho disparando, Robinho esperou, rolou pro Chiquinho no fundo, cruzamento, Ricardo Oliveira de cabeça! Gol do Santos! É dele! É de Ricardo Oliveira, uma combinação excepcional do ataque do Santos. No toque de bola envolvente, Lucas Lima, Robinho esperou o tempo certo pra distribuir a jogada e o Chiquinho caprichou no cruzamento, tava livre, livre, Ricardo Oliveira! Jogou no cantinho, sem chance pro Cássio, no contrapé do goleiro corintiano. Aos 13 minutos, o Santos empata. Um para o Santos, um para o Corinthians. Ricardo Oliveira finalizador, né? Essa bola tem que chegar até ele pra ele poder fazer as conclusões. Agora, chama atenção, foi a origem da jogada do Lucas Lima aqui no setor defensivo. Rouba a bola, participa, organiza ele, mas o Geovânio, o Lucas Lima vai até o lado esquerdo. Autorizado, partiu, cruzamento fechado, foi pro lance, o toque do David Brás. E a bola passou do lado da trave com terrível perigo pro gol do Cássio. Grande lance do David Brás, observe. Jogou no cantinho, Cássio ficou só na torcida. Mais uma vez pra você. Autorização já foi dada, partiu Jadson, por cobertura, a bola desviou. Vladimir espalmou, jogou pra escanteio. É uma raspadinha na barreira do Santos, observe. Na cabeça do Ricardo Oliveira e o Vladimir, com agilidade, jogou pra escanteio. Tchau, 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 tchau.